Telefona Eu me lembro do teu rosto Do teu corpo, do teu jeito Gravei o teu sorriso E o teu olhar na minha mente Toda vez que fecho os olhos A tua imagem aparece És quase perfeito, és carismático Fazes-me delirar És um sonho, um tesouro Uma caixa de surpresas Quero me perder em teus braços E permanecer em tua vida És tão sensual, tão sem igual És a essência desta vagância Eu quero estar contigo Toda a vida Telefona em nome do amor Telefona, não faz o coração parar Não demora que eu tenho um grande amor pra dar Telefona, telefona, telefona Em nome do amor Telefona, não faz o coração parar Não demora que eu tenho um grande amor pra dar Telefona, telefona Entre tu e a madrugada Não existe diferença És a mais perfeita poesia A mais apaixonante melodia És tão sensual, tão sem igual És a essência desta vagância Eu quero estar contigo Toda a vida Telefona em nome do amor Telefona, não faz o coração parar Não demora que eu tenho um grande amor pra dar Telefona, telefona, telefona Em nome do amor Telefona, não faz o coração parar Não demora que eu tenho um grande amor pra dar Telefona, telefona Telefona, telefona, telefona Llamame, por favor Dime que Todavia me quieres Llamame, por favor Llamame, por favor Dime que Todavia me quieres Llamame, por favor Telefona 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 Não demora Baby Telefona Telefona Não demora Baby Baby Não demora Telefona Pra mim Baby Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora Não demora